Gente, vocês também ficam malucos na hora de ir atrás de papelada, pagar boleto e emitir documento? Pois é, ainda bem que na Cruzeiro do Sul Virtual e todas as instituições de ensino da Cruzeiro do Sul Educacional não precisa mais disso. Não tá sabendo? A área do aluno tá com novidades quentinhas pra ajudar a gente nessas tarefas. Hoje eu vou contar pra vocês as novidades na área do aluno pra ninguém mais ter problema na hora de emitir documentos e pagar boletos. Vamos lá? A primeira novidade incrível é que agora você emite documentos com assinatura eletrônica em poucos cliques na área do aluno, ou seja, documentos válidos juridicamente em mãos rapidinho. Basta entrar aqui na área do aluno, clicar no botão emissão de documentos e escolher entre as categorias que são declarações acadêmicas, onde você pode emitir uma declaração de matrícula, a declaração de previsão de término de curso e outras também. Declarações financeiras, com a possibilidade de emitir declarações de débitos e de pagamento anual, referente ao ano anterior. E o plano de ensino, que está disponível pras disciplinas já cursadas e aprovadas. Aí é só clicar em visualizar e emitir, e depois em emitir pra fazer o download. Mais um detalhe, ainda existem documentos que precisam ser solicitados pela CAA online, beleza? E pra quem adora pagar boletos, vem aí uma novidade. É o quê? Quer dizer, ninguém gosta de pagar boleto, né? Mas quando fica mais rápido e fácil, pelo menos não tem tempo perdido. Agora todos os boletos, eles estão concentrados em uma única página. É possível filtrar por todos os boletos, pelos em aberto e pelos vencidos. Ali mesmo dá pra selecionar qual ou quais mensalidades você deseja pagar e a forma de pagamento, né? Se é via boleto ou cartão. Lembrando que todos os boletos são encaminhados via e-mail. Fique atento aos dados de envio do boleto pra evitar fraudes e aborrecimentos. Outra dica muito importante é você sempre ficar ligado ali no seu e-mail, nas notícias do site e nas redes sociais. Pois a Cruzeiro do Sul, tanto a virtual quanto a presencial, tá sempre atualizando o portal com as novidades pra facilitar nossa vida. E usa esses canais pra divulgar pra gente. E aí, curtiu as novidades? Comenta aqui se facilitou a sua vida. Fui! E aí, curtiu as novidades.